Música 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 Vamos ver a música com a gente Música Música Tá lindo Música 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 Sem ninguém te roubar Do que eu sou Para você Mas eu vou te mostrar Logo eu E nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o bom Desse amor E quero saber o que Eu só preciso te ver O resto da subida Com você Mas vai tanto pra galera Vindo por favor Mas eu não entendo mais Para a gente ver E com todo mundo E você que terminou Vem te lá Vem me confiar Falou pra todo mundo Que eu não sou mais nada A mulher nunca Vem me ligar Uma mulher Vem me ligar A porta com a porta A porta com a porta Vem te lá Vem te lá Vem me ligar 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 Ela trabalha com a sua casa, sempre linda namorada, sempre com o que você E hoje, hoje eu quero te ver, pra me entregar Eu quero, ter todas as coisas, o jeito que você faz a mais dor Se o que eu sou, vai contem, o que eu quero, ter todas as coisas que você faz a mais dor Fazendo o socorro, só para mim O que eu quero, ter todas as coisas que você faz a mais dor Se o que eu sou, vai contem, o que eu quero, ter todas as coisas que vêm Chegando, fazendo o seu corpo Só pra mim